Bom dia, eu vou fazer esse vídeo para explicar para vocês de um cara muito importante na história da humanidade que muitos já conhecem, veem imagens, mas às vezes não sabem muito da história dele que é o Mahatma Gandhi então ele fez parte do processo de independência da Índia que durou um bom tempo, quase 50 anos de processo de independência então o que ele fez? Em 1916 o governo britânico queria registrar aliás, antes disso eu queria que vocês deixassem a sua curtida embaixo e se inscrevessem no canal o governo queria registrar os hindus britânicos, que é o país que colonizava a Índia e eles ficaram contra, os indianos ficaram contra e tudo mais já em 1915 houve um processo, ele começa a pegar um processo de luta pacífica dentro das mobilizações pela independência da Índia e já em 1920, como parte do processo dessa luta, ele prega o boicote dos produtos ingleses então tipo tudo que os ingleses produziam, os indianos teriam que começar a produzir então ele começa a ter mais apoio, ter um pouco do apoio da burguesia indiana então teve a pressão dos governos inglês, do governo inglês depois o governo inglês teve que anular os impostos, teve que libertar o pessoal que eles prenderam, então ele já fez parte dessa luta depois, anos depois, ele faz a marcha do sal que ele marcha 200 quilômetros o que é o seguinte, para marchar em direção ao mar para eles pegarem sal do mar, para aprender a produzir o sal para os indianos e muitas pessoas foram presas e tudo mais então teve muita gente que foi com ele ali para fazer esse movimento então impacta cada vez mais a sociedade depois ele faz o pacto Ivo em Gandhi que eu vou deixar aqui para vocês as exigências esses acordos e tudo mais em 1942 ele volta a ser preso então ele é preso de novo, depois libertado em 1947 acontece a independência da Índia depois ele, um ano depois ele é morto, assassinado a tiros por um radical hindu lá na Índia então é mais ou menos isso, um pouco sobre o processo de independência da Índia na vida do Mahatma Gandhi ok? se inscreva no canal, ative o sininho deixe seu joinha é isso aí, valeu não, valeu não arigou